Tu não podes dizer... Não podes. Merda? Não. O que é que vais fazer? O que é que está em vistas nos teitos, não é? Não. Não posso por dois motivos. Porquê? Não posso, porque não posso. Contra atualmente não posso. Contra atualmente não posso. Mas mesmo que pudesse, tu sabes que eu não o faria. Porque não faz parte. Repara, eu, quando, depois de rodar a série da Bíblia e o Son of God, eu vim para Portugal e perguntavam-me a dizer mas muito pouco. Eu acho que só depois quando surgiu a série lá fora e o sucesso, é que as pessoas tipo, mas ele está a fazer um filme? Ele está a fazer uma série? Mas aquilo vem de onde? Do nada? Estás a perceber? Portanto, eu não sou de embandeirar em arco Mas faz parte de uma estratégia tu? É um charme que tu dás? Eu acho que o elemento de surpresa é interessante. Eu acho que o elemento de surpresa é interessante. Portanto, eu gosto de ser, como espectador, gosto de ser surpreendido pelos atores que eu gosto. Do nada apareces gás a fazer uma coisa. Do nada apareces gás a fazer uma coisa. Eu, graças meu, o gás está a fazer tão bem e está... E eu gosto disso. Eu gosto de ser surpreendido como espectador. Nesse sentido, também gostas de surpreender o teu público? Naturalmente, a minha estrela guia é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu vejo e tomo como exemplo. É que há algumas coisas que eu até sei mais ou menos, mas não posso dizer. Não podes, não podes, não podes. Não sabes mais ou menos, sabes tudo. É diferente. Pois, pá. E é extremado. Tu aí que estás a fazer charme? É, sou mais ou menos, sabes? Não, sabes tudo. Pois, pois, pois. Não, mas é fixe. É cenas fixas, sabes? É uma cena fixa, vai correr bem. E depois fazemos outro maluco, beleza, a falar disso. É pá, sim. Isso tem que acontecer. Isso também tem que acontecer. Pá, mas também muitas histórias aconteceram, entretanto, pá, que fui falando contigo e que tu nem te lembras delas. É pá, nós falamos com alguma regularidade, apesar de tudo, e vais-me contando, pá, cenas da... Essa de Vila Doura, eu não sabia. Não, essa foi recente. Esta foi agora. Nós ainda não tínhamos estado juntos desde que eu fiz o filme. Os dois Amish lá dentro. Mano, essa dos Amish foi brutal, meu. Brutal. Mas faz-te... Sabes o quê? Ao mesmo tempo, depois ficas naquela que é... Isto é brutal, fascinante. Depois tipo assim... Era lá. Não, não. Não, não, não. Tu já conheces a cultura americana, pronto, apesar de me lhes lá em trabalho e vais... Tens lá uma casa, não? Estás a pensar de ter lá uma casa? Não, vou alugando, vou alugando, vou alugando. Os gachos são mesmo muito diferentes em relação a nós. Qual é que é... Qual é que é assim a grande diferença? Olha, eu só me começo a perceber das diferenças quando às vezes estou com a minha mulher e digo assim, pá, estás a ver, olha, isto... Isto lá... Não acontecia. Estás a perceber? E são pequenos nadas. E no grosso, na sua... Na gênese da coisa, não há assim grandes diferenças. Estamos todos seis anos, pá. Não há mesmo grandes diferenças. E mesmo culturalmente, pá, não há... Não há. Culturalmente, pá, se fizemos de parte a questão gastronómica, se fizemos de parte os gostos desportivos, fizemos de parte as questões políticas, fizemos... tudo isso são as coisas que nos diferenciam, mas ao mesmo tempo não são assim tão cruciais. Eu acho, eu acho. O que eu acho que é crucial tem a ver com a atitude e a forma de se estar na vida. E essa é radicalmente diferente em vários sentidos. Posso dizer que vou na rua, como eu fui, na rua, e está um grupo de jovens, pá, entre os 15 e os 20 e poucos, a fumar na rua. Eu passo com o meu filho e os jovens mandam... Na rua, põem o cigarro no ar. Isso nunca aconteceria aqui? Nunca na vida. Nunca na vida aconteceria. Põem o cigarro no ar. Mas põem o cigarro no ar não é porque alguém lhes disse para pôr o cigarro no ar. É porque eles cresceram a ver, nos adultos, toda a gente, a fazê-lo. Portanto, é cultural. É cultural. Está mesmo na... Essa é mais importante do que o facto de eles gostarem de beisebol e nós gostarmos de futebol. É mais importante que os gais gostarem de franco frito e nós gostarmos de, sei lá, de outras coisas que eu acho que era. Portanto, isso para mim é que é crucial nas diferenças. Mas tudo isso implica, em outras coisas, isto é um exemplo completamente banal do dia-a-dia. Não, mas é paradigmático daquilo que estás a falar. Outra coisa. Tu vais, por exemplo, nós vamos aqui ao Alentejo e vamos para aquelas vilazinhas ou pelas ruinhas e toda a gente diz tarde, tarde, bom dia, tarde, tarde. E aquilo dá-te ali uma sensação de conforto. É fixe, é simpático. Eu não estou a dizer que nas outras terras não o façam. Eu digo daquilo que conheço e sei que no Alentejo isso é uma prática comum, porque também foi onde eu cresci e eu sei que é porque no Norte nunca vi-te a fazerem tanto, portanto não é nenhuma discriminação, é apenas o meu retrato. Nos Estados Unidos, em qualquer estado que tu vais, tu entras num supermercado e tu cruzas a olhar como a pessoa, e aquilo é tudo muito comunidade, as pessoas são uma comunidade muito maior. E eu acho que o português é um bocadinho mais individualista, para o bom e para o mal, porque nós às vezes devemos nos juntar como comunidade para defendermos os nossos direitos e não os fazemos, e não o fazemos, e não só não o fazemos, como estamos à espera daquilo que vai fugir do rebanho. Sim, sim, sim. Tipo, oh, 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 olha, 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 estás a ver? Que é tipo, não, o que interessa é este grupo que temos aqui, deixa-o fugir. Se ele quer fugir, vai fugir, não é aquele tipo que vai fugir que é o barulho. O barulho que temos que fazer é sobre aquilo importante que estamos a tratar agora. E isso, o foco de atenção, que eu acho que é uma diferença cultural gigantesca entre o português e o americano. Mas é um... Não sei se é um lugar comum de dizer-se isto. Lá funciona a meritocracia, não é? Se tens mérito, vais... Independentemente de quem sejas, a idade que tenhas... Isso torna uma sociedade mais competitiva, não é? Competitiva, sem dúvida, mas também promove a excelência para os seres. Sabes que se não trabalhares não podes competir. Tu sentes isso lá no dia a dia, mas não há também muita inveja lá? É um pouco mais injusto. Não, não, não. Não misturas competitividade com inveja. São coisas diferentes. E a inveja... A inveja é muito nosso, não é? É muito nosso, mas a nossa é uma inveja, aquela inveja de... Não, aquela inveja de o que é que tu tenhas. Não é o que é que tu tenhas. Em som é aquela inveja... Inveja em som é... Não é? E nos Estados Unidos é mais tipo... Ah, não foi meu. Para a próxima eu vou tentar. Ah, ah... Sabes, é mais... De guelra. O que é que eu não fiz mais para ter aquilo? O que é que aquele gajo tem? Ou seja, a partir do momento que o gajo diz o que é que aquele gajo tem que eu não tenho, tu já estás a estudar o gajo. Sim. Tu estás a ver que o gajo... Ah, o gajo fez aquilo. Ah, o gajo disse aquilo. Enquanto aqui é... Aqui é tipo... Mas o que é que eu gosto tem? É que eu gosto tem? Olha o meu mamini. É a sátitude portuguesa. Primeiro é... E depois é... Ah, que é que é? Não dá a minha vida. Lá é. E o gajo... E depois eu vou... Filha da mãe para cima e pronto. Tu viverias na boa nos Estados Unidos? Viveria na boa nos Estados Unidos. Viveria. Viveria na boa nos Estados Unidos, mas agora contra mim, Paulo. Que é? Toda a gente viveria no paraíso. Toda a gente viveria num sítio onde as coisas... Não há paraíso. Não. O que eu quero dizer, não estou a dizer que os Estados Unidos são o paraíso. O que eu quero dizer é, se uma coisa é boa, nós viveríamos lá. Mas, por outro lado, não é isso que nos mantém vivos. O que nos mantém vivos é nós... É vermos as diferenças. Eu se estivesse nascido nos Estados Unidos, não seria capaz de fazer esta analogia. E valorizarias mais... Valorizaria... Valorizaria. 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 Valorizarias mais as cenas de Douglas. Sem dúvida. Não, não, não. Eu acho que... Se calhar outras coisas que não interessam. Mas é assim, eu não quero tirar um mérito... Aliás, todas as entrevistas que eu falo, eu é sempre ao contrário. Claro. Eu estou sempre... É de um embaixador... Mais do que um embaixador, eu sou um embaixador, mas antes de ser embaixador de Portugal, sou embaixador da verdade. E a verdade tem que ser dita. E é para o bom e é para o mau. Nós temos um espírito... Por exemplo, eu vou-te dizer isto. Eu nunca seria capaz de conseguir qualquer coisa como consigo se não fosse português. Porque o nosso espírito de sacrifício, o nosso espírito de ultrapassar os obstáculos, independentemente de quais são, é que o espírito de dar o extra quando mais ninguém dá é muito português. É muito português. Mas também tens uma vantagem, tu já me explicaste isso. Muitas vezes nos castings há aquele... o primeiro encontro, o primeiro... Tu destacas-te, se calhar, de outros concorrentes, não é? Para o mesmo papel, porque tu vais para lá numa atitude muito mais latina, não é? Tu vais para lá numa atitude de estar num momento, não é? Não vais... Muitos deles vão com o objetivo de conseguir uma determinada coisa. E tu vais para lá, abraça as coisas e tal. Eu sei que o máximo pode acontecer é não ficar, portanto eu vou abraçar aquilo como um momento, como uma experiência que estou a viver e sendo grato. E eles não estão muito bato a dizer isso muitas vezes, também te destacas por isso. Às vezes não, tipo, porque é que a gente está aqui todo contentinho e não sei o quê. Mas depois chega a hora e faço, e faço, e ficás, espero eu. E isso é isso, e aí é que é... porque assim, há muita gente também chega lá e depois faz e aquilo não... É muito simpático, simpático, mas é uma merda. É muito queria, muito queria, mas não quer. Então vem mal preparado, ou vem mal preparado e chega lá e só querendo... É mais conversa, é mais basófida com outra coisa. Portanto, convém que uma pessoa esteja num momento, mas que... Cumpra. Mas que cumpra. Cumpra. Mas sim, mas pá, mas não quero passar isto impune, quero dizer... Que a questão de... Eu nunca na vida seria capaz de conseguir, se não fosse português. Eu sei, eu sei que esta... Repara, não é fácil para um tipo como eu. Eu tenho aqui a minha casa, tenho aqui o meu conforto, tenho aqui a minha vida, a minha família, e não é fácil de um tipo ir para um sítio onde não conheço ninguém, onde não fala aquela língua. E lá não és o Diogo Morgado. Eu não sou absolutamente ninguém, não é que sou ninguém, mas lá muito menos. Mas percebe-te o que eu quero dizer? Absolutamente nada. Portanto, as pessoas falam contigo como absolutamente banal. É a ficha branca. É a ficha branca completamente. E não é fácil, tu leva a família atrás, tudo isso é uma burocracia de investimento, de preparação emocional, não só minha, mas também da minha família. Tudo isso é um investimento grande, é um investimento que, quando eu vou para uma coisa, eu não vou para ver se eu vou para fazer o melhor que posso dar. Estás a perceber? E isso eu sou... És obstinado. É pá, completamente obstinado. Não me conseguiria desculpar de outra maneira. Mas tu só consegues, lá está, vou recuperar a palavra lá um bocado. Ambição. Não é ambição, mas... A minha ambição. É assim que tem que ser. A minha ambição, estás a ver? É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Se propões uma coisa, fala. Sim. Não é propões uma coisa para ver... Eu vou lá ver se vai correr bem. Não, vais empenhado e comprometido. Faz, mas fazer implica fazer. Não implica ver se vou... Ah, fazer mais ou menos. Não implica meio fazer. Meio fazer. Estás a perceber? Isso é inspirador, meu. Isso é altamente inspirador. Inspiro-me a mim, pá, espero que inspire as pessoas que estão a ver isto. Era bom ser o que eu fiz. Ok, nós dizemos muita proviscia. Muita estupidez. Muita estupidez, mas acho que isso faz parte da vida e eu valorizo isso. Mas valorizo de igual modo, e agora estou a falar mesmo a sério, o género de pessoa que és, percebes? Tá, obrigado. Porque para além do tele... Pai, eu sou suspeito, super suspeito, não é? É suspeito, ninguém te vai ouvir. Porque sou o teu amigo. Ninguém te vai ouvir. Mas é essa fibra, percebes, que destaca os medíocres dos excelentes ou dos muito bons, percebes? E parte do teu sucesso é isso. Para mim é um bocado triste que assim seja. Uma coisa que para mim é o normal, é aquilo que deveria ser o normal. Ser visto como uma coisa de destaque, a mim custa-me um bocadinho. É pá, mas se todos se destacarem, ninguém se destaca. Estás a perceber? Não. Tem que haver alguém que... Se todos se destacarem, nós só evoluímos ainda para melhor. Estás a perceber? Claro, claro. Enquanto povo, enquanto país... Por isso que, e já falámos disto muitas das vezes, eu vejo um futuro para... E eu falo do meu mercado, do meu meio, não é? Da ficção nacional. Nós estamos a léguas daquilo que podíamos estar. A léguas. Porquê? Porque há um achandrar, há um acomodar muito grande. Há uma máquina que se instala. E há uma resignação, não é? Estamos resignados. Repara, há 17 anos atrás fazia-se uma novela em Portugal. Uma novela em Portugal. Por ano. E depois fazia-se gravar-se os episódios todos e... Portanto, isto é um mercado há menos de 20 anos. Isto é um mercado há menos de 20 anos. E o que eu sinto é que as pessoas que se agarraram a isto agora como uma profissão de género... Epá, isto agora é considerado um trabalho. Eu não vou largar isto. E eu não vou largar isto. Falas parar. Parar de pensar. Parar de pensar que a nível da gestão de recursos, de dinheiro, a nível de... Quando digo gestão, é má gestão, obviamente. Má gestão. E a nível de criatividade. Ok. Definimos que duas protagonistas femininas é o que o pessoal das novelas quer ver. E então agora, duas protagonistas, protagonistas, protagonistas... E mais um gajo bonito. E um gajo bonito pelo meio, que é o Totó, que anda ali de um lado para o outro, em ping-pong. E é isto que as pessoas querem ver. Não. As pessoas não querem ver isso. As pessoas também podem ver isso. E as pessoas, se não tiverem melhor, veem isso. Mas se calhar, também veem outras coisas. Porque depois temos... Mal está. Com quem tu falas, com quem eu falo, que depois vão para as cabos. E vão para as cabos ver as séries que se fazem lá fora. E se calhar até nem leem muito rápido as legendas. E no entanto, preferem ter o esforço... Nem estão muito... Dizer assim... Fem mobilizadas com aquela cultura, não é? Não estão dentro da cultura americana. E pá, e no entanto, entretenem-se. Porquê? Porque é diferente. Porque há um investimento muito grande no conceito, na cena do... Porquê é que vamos contar esta história? Porquê é que vamos contar esta história? Esta história é de quem? Não é do tipo A, que é o tipo B. Ah, quem é que fazia este papel? Ah, fazia-lhe não sei quantos. Ah, aquele esse gajo faz bem estes papéis. Vamos chamá-lo. Pumba. Assim como te chamaram inúmeras vezes, já estavas a ficar um bocado passado com isso. É pá... Que era assim, precisamos do Toto Bonzinho. É o Diogo Morgado. Não há muitos. Não, mas é verdade. E depois o Diogo Morgado a tentar, a cada episódio... A tentar fazer diferente. O Sol do Inverno, acho que foi uma novela. Não, mas o Sol do Inverno eu gostei muito. E não fazias Toto, fazias de mau. E aquilo não era para ser bem assim. E teve umas camadas tão interessantes. Eu gostei muito de fazer aquilo e gostei muito de não estar na linha da frente, a nível protagonismo. Adorei fazer, deu-me uma liberdade gigantesca e lá está. E houve muita gente que disse assim, é pá, tanto do Jesus Cristo, faz uma novela em papel secundário. E eu fazia-me tanta confusão. Eu fazia-me tanta confusão como se as pessoas dissessem, cavalo para burro. Ah, mas ouve lá. Também vais de não sei o quê, pá, não sei o quê. E eu disse, não, meu, isto é o que eu faço. Isto é trabalho. Isto é um personagem, não é? É. Tem texto, não tem. Tem. Tem cenas, não tem. É o que eu faço mesmo. Isto é o meu trabalho. Não interessa onde é que é, em que língua é que é, não sei o quê. Só tem duas formas de se fazer. Mal feito ou mal. Ou bem feito. Sim, sim, sim. Há duas formas. Sim. Dentro destas duas formas, há várias formas. Há várias formas de fazer uma grande merda. E há várias formas de fazer muito bem. Mas só há duas formas de fazer. Eu acho que fizeste muito bem, muito bem. Porque tu ainda por cima, não fizeste o mal bidimensional. Puseste ali mais dimensões ali. Ah, é muito giro. Foi muita giro. Foi muito giro. Foi muito giro. Sol de inverno. Tenho boas recordações das mamas. Ai. Do quê? Das mamas. Ai. Boas recordações das mamas. Ai. Não consigo. Das mamas de Luciana. Hã? Das mamas de quem? Das mamas de Luciana. Hã? É que eu fizeste das mamas de Luciana, a verão. Hã? Hã? Boas recordações dessa novela. Pois acredito. Ocorreu-me mamas de Luciana. Hã? Ocorreu-me muito bem. Essa novela. Muito bem. Então, quer dizer que nós temos aqui, eu sei disso, temos aqui um gajo que, epá, tu, é quase, eu sei que faz parte dos teus planos, meu. Tu queres contribuir para que esta cena seja melhor em termos de definimento de ficção ou em filme ou em série ou em... Eu não vou, eu não tenho pretensão nenhuma, e tu sabes disso, eu não tenho pretensão nenhuma de dizer que o que eu vou fazer vai ser bem ou que vai ser melhor. Mas vais tentar, caraças. Mas vou tentar a alternativa. Vou tentar, eu estou em casa, eu como espectador, vamos ver o que é que está a passar na televisão portuguesa. Boring. E eu passo de um canal para o outro e de um canal, epá, e vejo tal, eu não estou a dizer que seja boring, é pá, mas... Sim, mas para ti. Mas não há ali nada que... Que se ressalte. Às vezes há, às vezes há, às vezes surge e tu ficas tipo, pá, nice, ok, mas depois ok, ou vai por ali, ou não sei o quê, e tu ficas tipo, pá, bolas, graças, estás a ver... E atenção, eu estou a falar mais dentro da ficção, não estou só a falar da programação porque essa também não é muito o meu domínio. Não, estamos a falar da nossa arte. Não estou a falar de programação, nem, nem, pronto, estou a falar dentro da ficção, dentro da ficção. E vejo tudo, atenção, eu não sou daqueles que ligam e falam... Vês séries, vejo sitcoms, vejo novelas. E vejo o que nós, Tugas, fazemos em todos os canais. Não vejo só na SIC ou não vejo na TVI, muito, porque assim, tu só podes falar, se sabes o que é que estás a fazer. Eu curto estes chutecas, sempre que eu digo africanas, digo chutecas, mas não é. As novelas, as novelas africanas, epá, é um nível, epá, é que está mesmo, estás a ver? É mesmo ali, estás a ver, em termos de, mas não deixa ser entrenecedor quase. E agora, sem, sem, eles estão... Tu estás a falar... É entrenecedor porque eles estão uns anos, de facto, atrasados em termos de... Eu ia dizer isso, eu ia dizer, tu estás a falar da mesma maneira que os brasileiros. Sim, falam de nós, provavelmente. Agora já não falam. Agora estamos ali, tac-a-tac. Mas há uns anos atrás, quando nós começávamos a fazer novela, eles diziam a mesma coisa, eles diziam aos Tugas. Os Tugas... Sim, sim. Mas é isso. Mas é um caminho. Mas é um caminho. É um caminho. E eles vão... Agora deixamos de dizer ainda alguma coisa. Deixe-me voltar a acabar. É isso, mas é isso, mas vai dentro disso. Pois é. Porque a Globo tem quase 60 anos de história e nós em menos de 20... Pois. Subimos... Estamos ali muito perto. E agora vais ver a dizer... A única coisa que nós não temos, em relação aos brasileiros... Mas olha, mas acho que os ambulantes têm massa, sabes? Pronto. E é tudo uma questão, de facto, de tempo, para eles começarem a... Aqui ainda está... O acting ainda está muito bem baixo. Eu se fosse aqui, não falava, não falava. Eu estou... Eu digo isto, mas retrato-me logo a seguir. Quando deses por ela, estás tu numa novela africana. Não, africana... Eu tinha um sonho, o teu futuro... O sonho de entrar numa novela africana. Pá, eu acompanhei o... Pá, tu falas nisso só o membro do gangue dos tubarões. Eu sou o mata-tubarões. Acompanhei o... Como é que se chama o primeiro? Agora este é o Giculumesso. Que pá, agora é difícil de passar uma ou duas da manhã. Mas antes era o outro, era o... Não faço ideia. Não é que... Mac and Bag. Mac and Bag. Como é que se chamava a novela africana? Ele vai ver, ele vai ver. Mac and D. Mas fala-me dessa novela. É pá, é uma novela que tem, portanto, africanos. Muitos africanos. Muito africano. Só africanos. É pá, e eu... Deixa-me adivinhar. Uma novela africana. É uma novela africana, curiosamente. Surpreendentemente como africana. E, é pá, pronto. O acting não é o melhor. É muito mau. Mas... A produção não está a se tomar conta disso. Vê-se que há ali produção, vê-se que... Olha... Hã? Windec. 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 Era Windec. 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 Está cá, está. Windec. Mas eu tenho a certeza que daqui a um par de anos, um bocadinho mais talvez, mas daqui a cinco anos, aqueles atores que agora estão a dar os primeiros passos, vão ser atores bastante... É mais fácil que o talento apanhe a produção do que o contrário. Isso. Exatamente. Às vezes a produção é que não tem pés para o talento. É enternescedor ver uma indústria a nascer, a guardar os primeiros passos e estamos agora a acompanhá-lo aqui em Portugal. Mas daqui a uns anos eles vão dar cartas, não tenho dúvidas nenhumas, porque lá está a capacidade da produção que tem, dinheiro não lhes falta. E também começam a perceber... Como é que isso funciona e vão vingar, não tenho dúvidas nenhumas. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 beleza... E aí. Obrigado.